Música Morreu ontem aos 55 anos o médico ortopedista Carlos Alberto Curi Faustino de São José dos Campos. Curi era considerado um dos melhores especialistas em cirurgia de joelho do país. O médico estava na Bahia para participar de um congresso. Ele teria passado mal e sofrido um infarto no hotel. O velório acontece no cemitério e crematório Parque das Flores no Jardim Urumbi, na Zona Sul. O enterro está marcado para 5 da tarde no mesmo local. Hoje os moradores de Caçapava poderão conhecer os candidatos ao Conselho Tutelar da cidade. Quem tem os detalhes é o repórter Márcio Correa. O debate será realizado hoje às 7 horas da noite na Secretaria de Cidadania de Caçapava. Oito mulheres disputam cinco vagas no Conselho Tutelar do município. E eu converso com a Selma Carvalho, que é vice-coordenadora do Conselho. O debate será dividido em três etapas. Explique cada uma delas para mim. Na primeira etapa os candidatos se apresentam com sua formação, seu conhecimento na área da criança e do adolescente. Segundo momento são feitas perguntas pela mediadora. E num terceiro momento as perguntas são abertas à plateia. Qual é a importância de um Conselho Tutelar hoje forte no município? O Conselho Tutelar está presente com força de lei, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós temos como prioridade a defender as leis, que se a criança tem um direito violado, nós vamos estar presente para que esse direito seja restabelecido. Quando não há vaga na escola, quando uma criança é negligenciada pelos seus pais, na alimentação, na saúde, até mesmo com castigos físicos, nós entramos para que possa ser restabelecido esse direito. E o que muita gente não sabe é que os Conselhos Tutelares são eleitos pela própria população, não é isso? Exato. E a gente aproveita o momento para estar convidando a população de Caçapava, que a eleição vai ser agora, dia 31, sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Secretaria de Cidadania. E toda a população pode estar votando. Basta apresentar o título de eleitor juntamente com o documento, com foto, o RG, carteira de motorista, para estar votando. E a lista dos candidatos está disponível no site da Prefeitura Municipal de Caçapava. Então faz o convite, mais uma vez, para o pessoal participar hoje do debate, e também da eleição no próximo dia 31. É muito importante que a população participe para tomar conhecimento do nosso trabalho. Hoje, às 19 horas, em Secretaria de Cidadania, o debate com todas as candidatas. E no sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, a votação. E convidamos toda a população para estar presente. Tá ok, muito obrigado. Está feito o convite, então, Márcio Correia, de Taubaté, para o Bande Cidade. E o Bande Cidade termina aqui. Você pode rever nossas reportagens na internet. Tem ainda o Ligue Bande para você de casa participar. Boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde para você. Boa tarde para você. Boa tarde para você.